Caralho, o brindado, viado! O brindado é descosta aí, viado! O brindado é descosta aí, viado! É, fé, meus amigos. Hoje é um joguinho diferente aqui pra vocês. Pegou a visão, mano? Um jogo chamado Squad. E o papo aqui é um só. Formando vermelho, tudo dois, não passa nada. Contra o Estado. Pegou a visão? Exército, Bop, Patamo, UPP, Gato. E os caralho, filho, que botar a cara aqui não vai arrancar. E não é segredo que nós tá com amor. E traficar mesmo, porra. E aquelas coisas, né? Deixa o like, comenta se você gostou. E se o resultado der bom, eu vou trazer mais vezes aqui pra vocês. E no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou explicar pra vocês como é que joga. Pegou a visão? Agora, pra esquentar, vamos soltar aquela braba. Ataca dois anos. Dia de operação. O escana fica tonteado. A guerra tá sobrevoando. Tem civil e tem blito. Aquari, Aquari tentou, mas tomou de paraf***. Mas tomou de paraf***. Nunca aqui cês vão pegar os pitbull do general. Os pitbull do general. Nunca aqui cês vão pegar os pitbull do general. Vem trazendo, vem trazendo ele aí, mano. Que eu vou sustentar daqui, viado. Se ele botar a cara ali de novo, eu arranco o bigode dele, filho. Vem trazendo, vem trazendo. Caralho, brindado, viado. Ô, brindado, nas costas aí, viado. Vai morrer do batalhão. Desce do brindado aí, porra. Vai morrer, hein. Caralho. Brindado, hein. Brindado, hein. Corre, viado. Corre, viado. Vai tomar no cu do batalhão. Ficou, ficou, ficou. Ficou fudido, ficou fudido. Tomar no cu, porra. Quadrado tá fechado. Explode, 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 mano. Jogar granada nessa porra aí. Se afocha, se afocha, viado. Se afocha, viado. Jogar granada, jogar granada. Tomar no cu, porra. Tomar no cu, caralho. Essa porra mesmo. Tá o comando, porra. Essa porra, meus amigos. Muito asso pra cima deles, porra. Caralho, é o maluco ali. Tô sem munição, tô sem munição. Vai morrer, Dall Pepe. Cadeu não, cadeu não, cadeu não. Cadeu não, cadeu não, cadeu não. Vem, cadeu, cadeu, cadeu. Fudeu, fudeu, velho. Espera aí que a gente vai dar pra ir pro supply, gente. Ah! Ai. Caralho. Caralho, viado. Jogou granada, corre, corre, viado. Caralho, viado. Tá lá na caixa. Tá lá, qualquer coisa eu deitei. Cadeu. Deita, 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 caralho. Deita o caralho, porra. Vai tomar no cu. Deita no colo do capeta agora, ó, filha da puta. Mano, vai com essa porra aí, já tá morrendo, já, velho. Caralho. Foi tu que tava ali na laje? Foi? Aqui, viado. Foi tu não, aqui, ó. Peguei, filha da puta. Ah, tava da outra, tava da outra. Gostei. Goi, viado, goi, viado. Ah, porra, mano. Fica parado não, rapaziada. Levanta, levanta, amigo. Levanta, amigo, levanta, amigo. Vou sustentar, mano. Olha, o caveirão aí, caveirão aí. Caveirão tá aí. Caralho. E na esquerda ali, ó. Qual é o maluco que tá na torre do blindado, filho? Desce do blindado daí, ô, fudido. Corre, porra. O outro morador ali. Qual é o que é o médico aí, não? É, qual é, buio? Qual é, buio, caralho? Tô sangrando, cara. Sai daí, buio. Sai daí, porra. Ô, blindado, ô, blindado, porra. Vai, morador. Já o município ainda. Matando o morador aí, ó. Vai morrer, hein, polícia. Vai morrer, vai enguiçar. Vai morrer, caveirão. Ei, volta. Volta, volta só um pouquinho, vai, que eu derrubo a da janela. Isso. Errou, cagão. Errou, cagão. Ei, pude galinha. Que... Errou, cagão. Caô nenhum, porra. Caô nenhum, porra. Caô nenhum, porra. Desce do blindado, porra. É o comando. É o comando. É o comando. Desce do blindado, porra. Vai, fudido. Matou de frito com três balas, porra. É o blindado vindo, meus amigos. Você tá na rua, você tá na rua, hein. Blindado tá na rua dez. Rua dez, hein, meus amigos. Blindado tá na rua dez, hein. Vem, vem, vem. Pô, tá a cara, porra. Desce do blindado, porra. Desce do blindado, porra. Aí, tio, mais, mais, vai lá um, cara. E a cara lá subindo. Caralho, filho. Rapaz, que chegar lá, acabou o jogo. E aí, eu sou o chinelo. Fé, fé, meus amigos. Chinelo é tu, cara. Tá maluco? Ei, fica de boa. Coé, mano? Tá esquentado, mano. Fica de boa, entendeu? Coé, da ponta do trinta. Lá, garra, larra, monta pra eles lá, mano. Ei, te arranca daqui, rapaz. Aqui nem é tu, 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 tu arranca. Toma no teu cu, porra. Me tira daqui então, filha da porra. Ó, respeita aqui, rapaz. O bagulho aqui é tudo, entendeu? Não fode, porra. Não fode, porra. Respeita bandido, caralho, porra. Tem no prédio aí? Tem no prédio, velho? E não, e não, não. Tá morto, tá morto. Na janela, na janela aí, chefe. Tá onde essa porra? 14 tickets, rapaz. Janela, velho, na janela. Tá porra. 13 tickets. Polícia no prédio, polícia no prédio, porra. Polícia no prédio aqui, hein? Caralho, filho. Caralho, xadinho, cara, não do lado do rio, viado. Caralho, o monte tá no outro lado do rio, mano. Tomando o cu, porra. Tá fumacando aí, é fudido. Mano, esse Juca vai levar a morte, rapaz Caralho, Juca, filha da puta Vai matar a gente Sai vendo, o policia pulou do brindado, filho Vou pegar ele Seu presente, hein Morto, caralho Acho que tem que me... Passador tipo azul tá aqui, hein Ah, não, bora Bota a cara, gente, bota a cara Cara, o que que tá falando essa porra, mano? Mais um pro inferno, porra Pode vir aí, do batalhão Agora que tá cantando é mais do que o Orochi, porra Ih, já avistei, já avistei, velho Já era, filho Ai, caralho Vai ficar com o brindado, vai ficar com o filho da puta Ai, ai, ai Lá em cima, lá, meus amigos Lá em cima, porra Tá na janela e no escadão, lá em cima, hein Na janela e no escadão, mano Pode vagar aí, bandido Tem gente, tem gente, porra Peguei Peguei Você tá pintando o seu peito aí, velho Ah, p*** Caralho, peguei, já era o ponto Porra, meu É, essa explosão que explodiu no caveirão, filho Vou até lá conferir que eu sou curioso mesmo Tem na skin aí, na skin aí, na skin aí Explodiu o brindado Essa porra mesmo, caralho Pouco papo e muito aço, porra Ai, caralho Ai, 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 ai Mataram nós Caralho, acho que eu falei muito cedo Ganhamos, 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 porra E pra ter o jogo é muito simples Vai na loja da Steam, pesquisa pro squad Comprou e boa, boa Vai na tua biblioteca, coloca pra instalar Depois que instalo, bota pra jogar E aí já era Entra no squad, vai no surf, pesquisa pro arena Vê se ele tá com o mapa do Rio de Janeiro Selecionou o servidor, clica pra jogar Vai aparecer pra você baixar todos os mods Clica aqui sim Se quiser furar a fila como eu aí, mano É só comprar o VIP no Discord do Arena Brasil aí R$25,00 que tu fura geral Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau